Beleza, mostradas! Zé Safoneiro, popular Zé do Brejo do Povão Gente pedido de uma música Muito linda, Cordão de Ouro Trio Parada Dura Tem uma regravação dela mais nova Mas eu vou pegar a gravação mais antiga, viu? Que é a primeira gravação aqui Esse tá a hard aqui Pra quem não conhece, então Vamos lá, gente Esse arranjo é bem tranquilo de fazer Bem descansado, né? Você vai fazer o seguinte Lembrando que o acompanhamento dos bars Você pode fazer também, né? Mas na gravação lá Ele faz o acompanhamento picadinho Normal, viu? Pra tocar sanfona sozinho lá, tá assim, ó Ele tá acompanhando picadinho Não tá fazendo a marcação normal, não Então, vamos lá, gente, ó Esse arranjo é o seguinte Você vai fazer, ó Três vezes Lá Ré E Fástenido Ó Eu vou pegar lá E vai Vou fazer isso aqui, ó Três vezes Agora você vai bater Dó sustenido com Com Mi E vai Parar no No Mi com Sol, ó Ó E os barcos Passa no Ré, ó Agora você vai dar o tempo normal da música, né? Ó Ó Tá, vamos pro a gravação rodar lá Só que a gravação lá tá dando no Ré estenido, viu? Eu tô passando pelo C no Ré maior E lá é só três Termina, não faz Esse finalzinho aí não faz não Ela é só normal mesmo Então, vamos lá Igualzinho, tá lá Ó Ó Só segura Aí você vai subir, né? Mi com Sol Ré Com Fá Cstenido Ó Cstenido com Mi Si com Ré Lá com Dó Cstenido Dá uma seguradinha no Sol Com Si E trina no Fá Cstenido com Lá Então ficou Lento Aqui no Sol Se dá uma Foi mais uma Entendeu? Cstenido com Dó Cstenido Dois top Agora a última parte Uma levada só Ré em terça Ré com Fstenido Mi com Sol E Fstenido com Lá Agora a sétima Dó Com Lá Agora o Dó com Mi Ela vai subir Dó com Mi Si com Ré Lá com Dó E Sol com C Os baixos já passaram Ré com Sétima Agora Agora você vai fazer Sol com Si Já tá, né? Sol com Si Ré com Com Si, ó Ó Agora o Dó Cstenido Com Mi Si com Ré E trina no Lá Com Dó Cstenido Agora você vai pegar No tom de Mi Então acidentezinho aqui, ó É um trinado A nota é só Si, Lá E Lá Memória Mas você vai trinado Você vai pegar no Lá E no Si Duas notas No tempo de uma Lá, Si Lá E Sostenido, ó Ó Lá Agora inserta Lá com Fstenido Sol com Mi Termina no Fstenido Corréa Termina Dó Lá Com Sostenido Lá com F datasets Lá com Fárs Existe No... Pá Má 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 Í Má 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 Lá vem só assim, só que eu terminei o grafo fazendo assim, ó. E pra preparar pra cantar, mas lá não tem, viu? Preparar é o seguinte, Lá tá aqui, né? O Faço tem de correr. O Sol com o Mi. Agora o Sol, o Stanilho e o Fá. E aí, Gatrino, no Flá e no Ré, ó. E nos baixos, você vai fazer? Vai ser isso aqui, ó. Agora você vai fazer? Fá, Stanilho, Sol, Stanilho e Lá. Vai casar. Então ficou, ó. Mais uma vez. E agora eu vou acompanhar lá junto uma vez. Mas lá tá tendo sustenido, então tá ruim de fazer, né? E agora eu vou e ali israel, sim. Com a voz do sgo. E agora eu venho ao sabor, que você me deu. Que rei que deixou se eu ardei pra não lembrar De um passado tão lindo que a gente viveu Um passado que enfeitei jamais voltará Aquele portão que hoje eu te veia tão feliz Me pare de ter um momento de amor com você Fui obrigada a guardar para nascer e lembrar Da lá, da lá, da lá, de sol Já vê, cordão de ouro O acompanhamento não é segredo não Só a primeira segunda e a terceirinha Seria, não tocando o ré, seria o ré, o lá e o dó E o sol Olha só, mais uma vez eu te arranjo Vocês veem o tempo da música como é que fica Música Então não tem segredo Aqui dá um pouquinho mais rápido que o lá Música Então é isso aí moçada Quem gosta dos trabalhos aí do Zé Sanfoneiro Vou pular o Zé Dubré da galera aí do Povão Se inscreve no canal da gente aí No Youtube, né Compartilhar com os amigos Ajuda o Zé Dubré nas redes sociais aí moçada Lembrando que o Zé Dubré tem também a banda dele, né Banda Harmonia Cortando estrada, dá um aí na região Cordão de ouro, frio, parada dura Modão Zé Dubré Sanfoneiro